O que você sente quando se sente na minha etapa Já tenho horas de conversar E eu percebo a cada visita Se não gostar, se posso acabar com a missão E há a tua mão que eu peço atrás Com sonhos, com sonho, com sonho Seria que me atrasse o meu lado Eu preciso a liberta Com sonho, com sonho, com sonho Seria que me atrasse o meu lado Eu preciso a liberta Com sonho, com sonho, com sonho Seria que me atrasse o meu lado Eu preciso a liberta Eu preciso a liberta Com sonho, com sonho, com sonho